Olá, meus amores! Na nossa aulinha de matemática hoje, nós vamos revisar o estudo dos números de 0 a 10, observando quem vem depois. Qual é o numeral que vem depois do 0? Número 1, isso mesmo! Qual é o numeral que vem depois do 5? Número 6, qual é o numeral que vem depois do 8? Número 9, muito bem! Qual é o numeral que vem depois do 3? Número 4, qual é o numeral que vem depois do 1? Número 2, muito bem! Qual é o numeral que vem depois do 7? Número 8, e qual é o numeral que vem depois do 9? Número 10, muito bem! Continue caprichando em suas atividades!